Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Baixo, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma modificação na minha caminhonete, na Ford Ranger. A gente tem feito diversas coisas nela, botamos para-choque, farol, mano, a gente fez uma infinidade de coisas e hoje a gente vai cuidar de algo que até então eu não tinha dado muita bola, que é a parte de trás, né? Tudo que a gente fez, ou foi no interior, ou na frente, ou no teto, enfim, mano, a parte de trás a gente não tinha dado nenhuma bola. O máximo que eu fiz foi colocar um protetor de caçamba e um fechamento, mas nada estético, somente coisas que seriam bons para proteger ela e ajudar no transporte, mas esteticamente, zero. E no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas modificações na parte de trás, a gente vai personalizar, vamos fazer alguns detalhezinhos e tudo mais, e também a gente vai trocar a lanterna, que o pessoal da Speed Parts Brasil mandou para a gente. Inclusive eu postei já essa lanterna lá no meu Instagram, então se vocês não me seguem, já segue aí, porque o pessoal já viu com exclusividade, inclusive eles ajudaram a escolher qual lanterna que eu ia colocar. Eu tinha dado umas duas opções lá e eles escolheram a lanterna que a gente vai colocar no vídeo de hoje. E pessoal, já aproveitar, né? Se vocês gostam da Ford Ranger, se vocês gostam das modificações que a gente faz nela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo com essas modificações. Inclusive, né? Se você não gosta, você já vem aqui para xingar, para falar mal, para ficar falando mal daquele negócio que eu coloquei no capô, que é uma coisa, na verdade, que eu gostaria de falar com vocês, mas é uma coisa séria, pessoal. Esse aplique no capô, eu estou ficando muito chateado com o pessoal que vem falando mal, vem falando que é feio, o pessoal não está segurando a língua, o pessoal está perdendo um pouco a noção e está ofendendo a caminhonete, mano, por causa daquele aplique no capô. E eu vou mostrar agora para vocês que vocês estão errados, que vocês não entendem nada de design automotivo, que vocês não entendem nada de aerodinâmica, essas coisas, porque vocês vão entender agora para que serve aquele aplique no capô. Motos, você poderia explicar para os nossos inscritos o que você está fazendo? Você que poderia explicar? Você está usando um negócio de lavar a roupa no carro? Não, mas justamente, mano. E está lavando a roupa, não está lavando a roupa? Está sujando, na verdade. Não, mas aqui não está usando água, nem detergente, né, pô? Você não é muito esperto. E aí, Bruno, na real, tu podia tirar isso aqui. A única utilidade para isso aqui era tu tirar e dar para mim fazer forminha de gelo. A única coisa, cara. Cara, quem entende de aerodinâmica sabe que isso aqui, ó, cria um fluxo que diminui o consumo de combustível e aumenta a potência. Além do mais, isso serve para lavar a roupa. Estava sujo, vem aqui e lava. É um tanque, mano, olha só. Bruno, isso aqui servia para lavar a roupa no tempo da escravidão. Hoje em dia nós temos máquina já, cara. Acabou. Mas aí eu vou ficar andando com uma máquina lá dentro da caminhonete. Mas tu vai lavar a roupa aqui? E se suja no meio da estrada. Se eu estou indo para um evento e sujou a roupa, aí a gente usa. Por isso que tem essa peça, mano. Está me entendendo? Não é porque esteticamente é lindo. É feio. Não, é bonito. É feio. É bonito. É que tu não entende. Mas, já que o pessoal não acha bonito, eu vou dizer que isso aqui é para lavar roupa em uma viagem. Mas é verdade. Ou para fazer gelo. Tira, vira, vai fazer gelo. Feio pra caramba, cara. A minha avó tinha um desse. Na verdade, o negócio dela era jacaré. Ela lavava roupa. Que é o negócio do jacaré. Lavava roupa. A avó lavava na beira do rio. Hoje em dia não precisa mais. Está feio, Bruno. Os scripts já falaram. Tá, bom, beleza. Não gostou do meu aplique no capô. Beleza, ninguém gosta. Agora, deixa eu te mostrar o interior que eu fiz de couro. Que, mano, esse não tem como falar mal. Que o negócio ficou lindo. Já olhou? Eu vi num risto ali. Vem que vem, vem que vem. Esse, se tu falar mal, se tu falar que está feio. Por favor, coloca a camisa antes de entrar. Ei, sabe como é que o público teu ali está me chamando no meu canal lá? Como? The Rocky. The Rocky? Eu sou fortão igual ele. Que mentira. Caraca, está mais para... Madimbu? Madimbu. Já me falaram isso. Só pintar de rosa. Beleza, pode entrar aí, mano. Mas vai com cuidado, hein. Tem que comprar as calças maiores, não. Já está aparecendo os cofinhos tudo aqui. Tu não me dá nem camisa. Agora vai falar das minhas calças também? Oh, falando em camisa, chegou a camisa do teu tamanho. Eu vou trazer para ti. Próximo vídeo já trago para ti. Fechou? Fechou? E a calça? A calça a gente não faz ainda. Mas vai fazer. E aí, gostou? Coloca um pouco para trás, né? O airbag já está batendo no volante aqui. Curtiu? Ficou top, né, mano? Quem fez, está de parabéns. Olha só, a tapestaria alemão em São Paulo? São Paulo. Top, porque olha o detalhe. E muita gente está perguntando como é que faz para fazer serviço da tapestaria alemão. Só que eles só atendem em São Paulo, pessoal. Mas vou ser sincero para vocês. Eu acho que vale a pena. Tipo assim, por exemplo, eu sou aqui de Santa Catarina. Vale a pena ir até São Paulo fazer o serviço lá. Porque é uma coisa que não tem comparação à qualidade com nenhuma outra empresa aqui na região. Aqui, pelo menos, eu não conheço nenhuma empresa com esse nível de qualidade, esse nível de acabamento. Então, quem é do Paraná, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, até Minas Gerais, mano. O pessoal da região, vale a pena ir até São Paulo. Já aproveita, vai visitar a capital e faz o serviço lá. Porque é rapidinho, mano. Duas horas, está pronto. Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai levar a caminhonete lá no Neto da Ideia Comunicação, ele que plotou o meu carro. E a gente vai levar para fazer uma personalização na caçamba da caminhonete. E também para instalar a lanterna que o pessoal da Speed Parts Brasil mandou para a gente. Então é isso, bora lá que já está ficando tarde. A gente tem que fazer bastante coisa. E aí, Neto, beleza? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Mano, espaço novo. Olha, rapaziada, olha só que chique. O negócio está aqui. Mano, parabéns pelo espaço. Da hora mesmo, mano. Sério, está muito bonito. E aqui tu vai envelopar os carros, então? É, e agora só para isso, né? Só envelopamento de carro. Só envelopamento. Mano, muito louco. E olha só quem está aqui também envelopando. Mini Camaro. E, rapaziada, eu não sei qual... Pode falar qual cor? Eu não sei, mano. Não sei, certo. Não pode falar, né? É surpresa, rapaziada. Mas a gente vai envelopar. Eu acho que o Marco vai envelopar o Mini Camaro. Eu chutaria que eles vão envelopar de azul e rosa, tá ligado? Porque são cores muito bonitas. Mano, está muito top a tua empresa aqui, Neto. Parabéns, mano. Evoluindo sempre. E agora eu tenho um trabalhinho para nós, tá ligado? Aqui na Ford Ranger. Eu estou mexendo muito nela. Toda hora eu estou fazendo uma coisa diferente. E agora eu quero envelopar a parte de trás. O pessoal da Autac já mandou os adesivos tudo bonitinho. Vai ser tipo assim, um detalhe. Eu não vou envelopar ela inteira. Só um detalhezinho aqui na parte de trás com a minha logomarca. E também eu vou trocar a lanterna que o pessoal da Speed Parts Brasil mandou, mano. Bora fazer isso, então? Vamos lá, vamos lá. Está tudo aí dentro. Pode abrir aí. Bom, eu gostei demais dessas lâmpadas aqui, ó. Ficou tipo boate, assim, muito legal, mano. Olha só o reflexo que dá na caminhonete. Muito bacana. Ó, aí já está o vinil o pessoal da Autac mandou para a gente. Esse é um preto, mano. Não é um preto fosco, mano. É um preto, tipo, texturizado. Eu usei esse material para fazer a proteção lá na Hokei de 350Z. Ele é um material bem bacana aqui, ó. Parece que ele é meio áspero, assim. Muito legal. Jateado, Black? Não, o cara manja, ó. Jateado, Black. E a gente vai aplicar aqui, ó. Na lateral da Ford Ranger. Pessoal lá da Autac, se vocês gostaram, é só pedir para eles lá, ó. Olha que chique, rapaziada. Já está tudo recortadinho aqui, ó. Logo marca 56, tem um degradê. Mano, vai ficar muito chique. E é justamente para dar uma quebrada no preto, porque ela está toda preta e brilhosa. Mas aí eu quero fazer um negócio tipo meio fosco para combinar com esses detalhes aqui, ó. Dos apliques e tudo mais. E também vai combinar com a lanterna nova preta, mano. Vai ficar tudo preto agora. E eu também quero esconder esse Ford Ranger. Eu não vou arrancar. Eu quero deixar. Só que eu não curto muito, assim, esse negócio cinza, sabe? Eu quero deixar ela toda pretona. Então, eu vou colocar por cima, para ficar só o relevo Ranger. E essa logomarca da Ford, eu acho que vai ter que deixar, né, mano? Porque vai ser um pouco complicado envelopar por cima. Não sei que a gente tire fora e tal. E eu não queria ter esse trabalho. Então, eu acho que eu vou deixar ela assim. Talvez, no máximo, tirar o cromado aqui. Enquanto o Neto está ajeitando ali os adesivos, pessoal. Eu já vou começar aqui, ó. A instalar as lanternas novas. Olha que coisa linda essas lanternas, rapaziada. É muito top. Ela tem aquele LED aqui por volta, aqui, ó. E ela é inteira de LED. Vocês estão vendo? Não é mais, não. É tudo LED aqui, ó. LEDzinho aqui, LEDzinho aqui, LEDzinho aqui. Mano, não é que eu acho feia a lanterna da Ford Ranger original. Mas eu acho que não tem comparação, né? Essa aqui é toda pretona e tal. Essa é um vermelho, tipo, básico, assim, uma cor original. A gente tem que desconectar os fios. Ele passa lá por baixo. Eu vou ter que me jogar lá embaixo. Vamos tirar essa aqui e vamos instalar aqui. O Neto está só vendo como é que vai fazer aí, ó. Olha só como é que vai ficar louco, rapaziada. Claro, o branco vai sair e vai ficar só as listrinhas preto fosco. Então vai dar um contraste bem discreto, bem bacana no preto brilhoso. Gostei demais dessas lâmpadas aqui, pessoal. Olha só como eu fico bonito aqui, ó. Fica uma luz de baixo, assim, uma coisa meio dramática, assim, sabe? De filme de terror, muito louco. Galera, é o seguinte. A gente também vai envelopar a minha capota aqui, nova, bonitona. Eu não sei se eu mostrei pra vocês direito ela, na verdade. Eu vou aproveitar e mostrar também. Ela tem dois níveis. Se eu jogar pra trás, ela vai até o final de novo. Olha que bacana, mano. Muito fácil isso pra fechar. Acabou depois dessa hora. Existe um modelo com controle remoto, automático. Um negócio muito chique. Eu preferi o manual. Que, mano, sei lá. Eu acho que não tem problema ficar empurrando, puxando. Então eu acabei optando pelo modelo manual. Eu prefiro. Então a gente vai envelopar essa parte de cima pra proteger, pessoal. Porque é alumínio, é bem resistente. É uma pintura top. Só que quem sabe como é que é, né, mano? O pessoal coloca coisa em cima, suja. Então eu quero proteger e a gente vai envelopar tudo. Bom, agora eu já tirei as lanterninhas aqui, ó. Só que a gente não vai colocar as lanternas no lugar. Justamente porque o Neto, ele tá aplicando agora pra fazer o acabamento bem bonitinho. É importante que a lanterna não esteja em um lugar, né? Que daí ele consegue colocar o vinil bem por baixo. E depois coloca a lanterna por cima. Então vamos esperar ele finalizar pra gente instalar as lanternas novas. O negócio já tá quase ficando pronto. Ele aplicou essa máscara por cima. Porque depois ele só tira esse plástico. E aí o vinil já vai ficar por fora, mano. Eu já tô olhando assim, eu já tô gostando, tá ligado? E ó, uma outra coisa que a gente tem que fazer. Que eu já tava quase esquecendo. É pintar as rodas, rapaziada. Porque vocês acreditam que elas ainda estão meio preto, meio cinza, mano? Faz um mês já quase que a gente mudou os pneus. Que eu pintei as rodas de preto. E ainda tá a cor antiga. Ó, comprei mais tinta. Agora é o suficiente pra pintar todas as rodas, né? Não vai faltar. Pintor Bruno aqui já meteu umas sprayzadas de tinta. Mano, eu nem zolei nada. Eu já pintei com o pneu junto. Pintei até o chão aqui da empresa, né? Lindinho, mano. Eu nunca vou usar, né? Eu já pintei, mano. Vou ficar devendo pra ele uma pintura. Mas é isso aí, ó. Pintura top aqui do Bruno Barr. Já até parece que é pretinho, tá ligado? Eu já botei aqui e já vem com o pretinho junto. E aqui na frente também é aquele capricho de primeira. Só que, galera, não tem problema. Porque assim, ó. Não tem nada. Atrás é um disco de freio que depois vai sair tudo. Então, tipo, não tinha nem o que isolar. Tá tranquilo. Pinta tudo assim e depois vai ficar tudo bonito. Galera, isso aqui é uma caminhonete bruta, grande, que encara qualquer desafio. Você não vai ficar isolando rodinha, pneuzinho pra ficar pintando. Taque spray aí que vai ficar uma maravilha. Depois a gente vai botar um verniz. Fica tudo certo. Galera, finalizamos esse lado esquerdo. Decolhido demais. Eu não vou mostrar muito pra vocês aqui. Eu vou tentar tampar um pouquinho. Pra vocês verem o resultado final no final do vídeo, tá ligado? Eu quero mostrar tudo pronto. Ele tá com as fitinhas. Só que como ele já finalizou esse lado, agora eu vou encaixar a lanterna pra gente já ver mais ou menos como é que vai ficar com a nova potagem e também com a lanterna nova. A lanterna aqui já instalei, mano. Já liguei ela. Sério, que coisa... Mano, tá lindo demais isso aqui. Lanterna toda bonitona, toda pretona. E olha só que bacana aqui o detalhe, pessoal. Esse vinil com essa textura ficou muito parecido com o acabamento da própria lanterna. Vocês estão percebendo aqui, ó? Mano, ficou muito massa. Muito legal mesmo, parece até que foi feito de propósito, foi pura coincidência. Vamos finalizar aqui, depois a gente tem que tirar os adesivos, né? Tá ali trabalhando no outro lado. Depois a gente ainda tem que fazer a parte de cima e também a parte de trás da capota, né? Só que a gente tá utilizando aqui como mesa. Então a gente vai deixar pelo final. Esse lado também já tá quase pronto, rapaziada. Que coisa linda. E aqui, com essa iluminação aqui bacana, ficou mais bonito ainda porque fica aparecendo o reflexo aqui da hora. Rodinha também eu já pintei. Agora é só esperar secar. Ó, rapaziada, explicar pra vocês por que que eu utilizei esse tipo de grafite, né? Na parte traseira da caminhonete. Esse degradê, eu utilizei ele também no meu 350Z, mas de uma forma bem sutil. Mas se eu vou mostrar pra vocês, vou estar mostrando a imagem do Zetinho, da plotagem, vocês vão entender como tem esse aplique no Z. O novo farol da Ranger tem também algumas referências, né? Umas linhas aqui, uns ledzinhos. Então eu quis colocar algo alusivo que tenha referência também na parte de trás. Começamos agora a envelopar a parte de trás do porta-malas, a minha tampa. Rodinha pintada, ficou linda, molecada. Olha só, mano. Eu sou muito bom de pintar essas coisas, juro. Olha só que brilhante que ficou. Inclusive até o pneu ficou brilhante. Agora uma coisa que eu vou ter que confessar pra vocês é que eu já abati a minha Ford Ranger, ó. Na verdade não foi abatida. Foi uma ranhadinha que eu dei, que eu tô morando num prédio novo e lá é muito complicado. Já era complicado onde eu morava, mano. Eu me mudei de novo e agora é mais complicado. Mas tipo assim, não é um pouquinho mais. É três vezes mais difícil, mano. É muito complicado e eu já arranhei ela. Olha isso aqui, mano. Dei uma ranhadinha aqui, pegou no pilar. Ai, mano, que dó. Só que é plástico isso aqui, então depois eu mando pintar. Vou deixar um pouco assim por um tempo. Pelo menos até eu arranjar uma vaga mais fácil lá no prédio, mano. Porque não tem jeito. Passa muito perto. Eu vou um dia filmar pra vocês entenderem. Não é barbeiragem, sabe? É difícil mesmo. A galera até ficou de cara que eu consegui passar lá. Quanto mais não bater. Foi só arranhadinha no dia que eu tava meio com pressa. Vai dar uma estragada aqui na beleza do visual. Mas é um detalhezinho. Às vezes acaba até passando despercebido. Galera, mano. Isso é demais, rapaziada. Olha esse farol. Olha esse detalhe em fosco. Essa logomarca aqui é bonita também. Acabamos então aqui a tampa de trás, rapaziada. Aí o que que falta, então? O fechamento da caçamba, a gente vai fazer uma proteção. E também aqui embaixo, ó. Que isso aqui é cinza. Quase não dá pra ver, pessoal. Sério. Mas eu me incomodo. Então a gente vai isolar aqui. E também vai fazer tudo isso de preto. O negócio é deixar tudo pretão, mano. Não pode ficar nada, nada prata. Pintamos as rodas. Pintamos agora esses detalhezinhos. As lanternas também são pretas. Vai ficar, mano, 100% all black. É, 100% all é a mesma coisa, né? É tudo 100%. Mas enfim. Vai ficar tudo preto. E essa lanterna, vocês escolheram bem. Agora com tudo preto, com esse detalhe em fosco, ela combinou mais ainda, mano. Eu sou muito apaixonado. Esse LED, assim, parece que tá pegando fogo, sabe? É um vermelho incandescente. Muito legal, mano. Muito legal mesmo. Aplicando aqui o vinil agora por cima pra fazer essa proteção. Porque, mano, essa parte da caçamba arranha muito fácil. Principalmente nos eventos, onde a gente coloca um monte de coisa, assim. Vai tirando, vai colocando, pneu, sempre alguma coisa apoia aqui em cima e arranha. Então eu tô aplicando esse vinil pra proteger. Não é por estética, até porque eu acho que muito provavelmente não vai mudar nada, né? Já era um preto meio fosco. Vai ficar preto fosco de novo. Mas vai ser uma película protetora que vai ajudar a não arranhar. Rapaziada, então finalizamos a plotagem na Ford Ranger. Finalizamos a customização, né? Trocamos a lanterna, fizemos a proteção em cima, colocamos esses adesivos do lado. Pintamos alguns detalhezinhos. Tava precisando realmente dar um talento na parte de trás dela. A frente tava linda, mano. Mas a parte de trás tava toda original. Então hoje a gente resolveu esse problema, mano. Ficou lindo demais. Sério, era o que tava faltando pra completar o visual da Ford Ranger. Mano do céu, gostei muito. Esse contraste do fosco com brilhoso. Sério, eu achei demais. Não é porque foi o que eu fiz, rapaziada. É difícil, né? A gente gosta do que a gente faz. Mas eu acho que ficou muito bonito. E eu espero que vocês tenham gostado também. E a lanterna casou, mano. Casou. Ficou muito bonito. Essa iluminação do Neto aqui fica uma coisa sensacional, né? Parece que é alguma coisa de cinema. Fala a verdade, mano. Um estúdio de cinema, assim. E esse detalhezinho aqui, ó. Completou. Imagina se tivesse deixado cinza. Ia ficar bem estranho. A parte de trás também ficou bem bacana. Ela tá toda lisa, toda fosca. Só que se a gente olhar por aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem o relevo escrito Ford Ranger ainda. Na verdade, tá só escrito Ranger, né? Ó, vocês conseguem ver? É bem detalhe, bem fraquinho. Mas é uma coisa, assim, que... Mano, é um detalhe, né? Tipo, não é pra ficar parecendo. E a ideia do preto fosco, pessoal, é justamente pra não ser uma coisa agressiva, né? Pra gente não dar muito. Então, o preto brilhoso pro preto fosco. É uma coisa, assim, que passando despercebido, ninguém vai reparar. Mas é um detalhe que a pessoa se aproximando, ela vai ver que tem alguma coisa diferente. E aí ela vai ver esse 56, ela não vai entender, vai achar que é 5.6, né? Alguma coisa, assim. A pessoa não vai entender esse negócio. Só se conhecer mesmo o canal. Mas é um detalhezinho bem bacana. E aí, o que achou do trampo? Ficou massa, né? Gostou? Foi um detalhe legal pra caramba. Mano, ficou legal. E sabe que é eu que escolhi esse preto, né? Foi. Foi. O cara ganha nem o crédito, né? Ele fica bravo. Mas é que uma vez a gente foi lá na Autark, presencialmente, fui eu, o Neto. E aí ele viu esse tipo de material e falou, olha que legal a gente fazer, né? Mas como eu sou assim, né? Eu falo que fui eu. Mas foi ele que escolheu. Porém, o formato, né? As listas, fui eu. Ou vai falar que foi tudo também? Ele escolheu o material, eu escolhi o formato, ele aplicou. Todo mundo tá feliz. Mano, obrigado. Trampo top demais. Lembrando, pessoal, que quem quiser fazer o envelopamento aqui, ó. É um estúdiozinho novo. Mano, ficou chique demais o teu estúdio. Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ter os contatos dele e tudo lá. Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, rapaziada. Trampo top. Finalizamos aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nova cara da Ford Ranger. Da nova parte de trás, pelo menos. Galera, se vocês gostaram da Ford Ranger, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aqui o like pra incentivar a gente a continuar fazendo esse vídeo pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, se inscreve aqui, ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso, eu sou Brumbaro, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho